Oi? Cidade de Fagones ou barcos, é o que? Fagones Entrada A localização A localização Santana do Jacaré Acabei de falar assim Nunca vi falar assim Santana do Jacaré É uma entrada Numa velhinha No sítio Aí galera, vamo que vamo Ficamos uma hora parada ali Um acidente grave Vamo que vamo Agora terminar aqui Dá 400km Minha residência 400km é muito show aí Uns 300km Da 1 até Da 2.000 até A 1.000 até a 1.000 É Depois pegou o trânsito muito pesado, né? Ficaram Então, olha que as Barco ачilão Jornal Dias O maior município de Perdões agora, hein? O maior município de Perdão 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 O maior município de Perdão